Oi amores, tudo certo? Vou ter com mais um novo vídeo pra vocês Com mais um vídeo de skincare, um vídeo de resenha de lançamento babadeiro, gente Que é o lançamento do gel, certo? Gel facial para pele oleosa da Nivea, Pafo Total Desde que eu mostrei pra vocês, que eu gravei na verdade O vídeo de comprados e recebidos que eu mostrei pra vocês Esse produto aqui que vocês pediram muito, muito, muito resenha Fizeram meio que uma listinha com os itens que vocês queriam resenha E esse aqui com certeza foi um dos mais perdidos, é papado Mas antes de continuar com o vídeo, eu chegando aqui no canal, faz o que? Se inscreve e ativa as notificações, porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal Se tem vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo Quer ficar mais pertinho de mim, quer me seguir em tempo real Me segue no Instagram, arroba DenisonDai Onde eu chego assentando o dedo no like, dá um pra fortalecer a nossa amizade Comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas Eu ficarei extremamente agradecido Vamos embora, estamos chegando aos 300 mil inscritos E eu conto o Super Hiper Mega com a ajuda, apoio ao amor de vocês Para alcançarmos essa marca, está bem pertinho mesmo E o Super Hiper Mega, conto com vocês Vamos embora, roda a vinheta Então, amores, essa linha da Nive é uma linha bem famosa Tem vários hidratantes, se eu não me engano, na verdade, tem o azulzinho, certo? Que inclusive eu já comprei, já testei, não deu certo pra mim, eu passei pra frente Tem o azul mais escuro, tem esse aqui que é o Anticinais E agora tem o lançamento que é o gel para pele oleosa da Nivea Eu comprei esse produto aqui por R$29,90, certo? Na Drogaria São Paulo, foi o preço que me custou Algumas pessoas, inclusive, estão com um pouco de dificuldade pra encontrar Porque ele é novo, tá, o lançamento Mas em breve, eu acredito que toda farmácia, perfumaria, etc, vai ter esse hidratante aqui Certo? Dê-me qual a proposta, qual a proposta deste produtinho Ele é um produto que possui a compatibilidade com a pele oleosa É dermatologicamente testado, certo? Possui 90% de ingredientes de origem natural Livre de óleos e álcool etílico E com proposta, hidratar a pele por 24 horas Não deixar brilho Indicado pra pele oleosa, certo? Para uma aparência de pele radiante saudável Enriquecido com ácido hialurônico E o extrato de pepino, certo? Novamente, reforçando o produto a 100% livre de óleos Na sua composição, encontramos a glicerina Que tem ação hidratante, o extrato de pepino O ácido hialurônico Ácido lático e ativos humectantes Amores, eu fiquei super curioso pra testar, certo? Essa versão aqui, por quê? Todos os hidratantes da Nivea Pesam na minha pele, assim, eu sinto eles bem oleosos Esse aqui, é minha mãe que usa, tá? Esse antes sinal aqui E assim, eu gosto de utilizar essa versão aqui Quando, por exemplo, a minha pele Ela tá um pouco fragilizada por conta do ácido, certo? Que eu utilizo, que é esse aqui O cream Quando eu utilizo bastante Porque a pele tá fragilizada Descamando, tarará E eu utilizo esse creme aqui Eu tiro um à noite, certo? Pra dormir com a camada bem espessa desse creme Ou quando a pele tá frágil A barba tá frágil Porque eu fiz o laser Quando eu fiz o laser recentemente Pra quem me acompanha Quem não sabe, eu tô fazendo laser pra remover a barba Então, assim, quando eu faço o laser A pele fica muito frágil Então, assim, esse é um dos produtos que eu gosto de utilizar Fazer uma camada bem grossinha, certo? Pra atuar nessa questão da regeneração da pele Então, assim, tanto pós-ácido Quando, assim, eu exagero no ácido Tipo assim, eu utilizo todas as noites da semana Porque esse produto aqui é pra utilizar à noite Que é o ácido glicólico da Cream, certo? Ele é o cream das porcento, a ácido glicólico e niacinamida Tá? Pra utilizar à noite Que ele faz uma esfoliação química É babado Então, eu gosto de utilizar isso aqui Porém, assim, no dia a dia Ele pesa muito Minha pele fica super gordurosa Já esse aqui tem essa proposta De ser fresh De ser mais leve na pele Quem tem pele oleosa Sabe que o babado é grande Que o babado é longo, certo? E hoje em dia, no mercado Já temos umas opções Algumas opções de gés De creme gés, na verdade Que deixam a pele Que hidratam, na verdade A pele oleosa Sem pesar Sem deixar a pele pegajosa Oleosa, brilhosa Enfim A gente que tem pele oleosa Sabe que o babado é longo Minha pele pode estar mais radiante Mais glow Por quê? Porque como eu utilizei Esse bichinho aqui Ontem à noite Então é esse efeito Que ele dá na minha pele De uma pele com esse glow aqui Por quê? Ele vai removendo a craca A camada Aquela camada grossa da pele E a pele vai ficando mais revitalizada E mais luminosa Então aqui vocês observam A minha pele mais glow Aqui, aqui na testa, tá? Minha pele está apenas limpa Com sabonete de limpeza E eu passei um tônico Certo? Um tônico micelar E essa aqui é a minha pele 100% sem nada Sem nenhuma maquiagem Só água, sabão e tônico Essa aqui é a minha pele Vamos agora seguir para a aplicação Deste produto aqui Mas antes eu quero fazer uma comparação Amores, esse produto aqui Diferente de cremes Que tem uma textura creme gel Como por exemplo Hydra Boost Da Neutrodina, certo? E esse aqui Da Natura Cronos, certo? Que tem uma textura Que ele é mais Na verdade é um creminho Que puxa para gel Meu Deus, até já Gente, acabando Meu Deus Eu tenho que repor Tá? Ele tem essa pegada De creme gel Este aqui Ele é mais para Na verdade é um gel Ele não tem textura de creme gel Ele é gel de verdade Lembra muito gel de cabelo Ele é um gel mesmo Tá vendo? É um gelzinho mesmo Tá? Vamos aplicar aqui E a gente vai conversando Sobre A texturinha Eu peguei com a espátula Mas eu peguei com a mão Ai gente, você vai pegando E já vai meio que indo embora E a mão Textura gostosa Para o verão Porque o calor é babado Porque você vai sentir Ai, uma refrescância gostosa Então a refrescância Ele é fresh Essa textura dele, sabe? Mais de gel É muito boa O cheirinho dele A princípio Eu não curti muito Porque quando eu comecei a testar Ele me remetia A produtos de limpeza O cheiro, tá? O cheiro é algo muito particular Tá, gente? Tem pessoas que podem amar Tem pessoas que podem odiar Cada um tem uma percepção de fragrância Mas agora eu me acostumei Com o cheiro E ele tem esse cheirinho Que lembra Produtos cosméticos Que tem essa pegada de pepino Porque ele tem o cheiro de pepino Na sua composição Geralmente as marcas Colocam essa fragrância Em produtos com base em pepino Base em Sei lá Aloe vera Bases com produtos herbais, tá? E a aplicação é bem gostosa A aplicação é muito gostosa É um produto que assim que você aplica Ele já vai absorvendo Porém ele demora um pouquinho pra secar Tá? Na minha pele ao menos Vou pegar aqui nas mãos Ele demora um pouquinho pra secar E eu não sinto que ele fica 100% seco Aquela coisa seca, mate Não Eu sinto que depois que ele seca Absorve bem Eu sinto aquele leve efeito colentinho Certamente por conta do ácido hialurônico Muitas pessoas perguntam e falam Nossa, o ácido hialurônico Ele é esfoliante Ele é... O que ele faz da pele? Ele descama, tarala Gente, o ácido hialurônico Ele é um ácido hidratante Como assim Eu consigo falar hoje Ele capta, sabe? As moléculas Enfim do babado do fluim E do ar, certo? E faz com que a sua pele Fique hidratada É um ácido tipo assim E o ácido hialurônico Basicamente é isso Ele hidrata a pele Ele não tem ação esfoliante Enquanto isso Eu vou conversando com vocês E vamos observando Como ele se comporta Gente, eu acho ele leve, tá? Por mais que ele ainda Deixe esse efeito colentinho Ele deixa a pele leve Assim Uma sensação muito leve no rosto, tá? A sensação que dá É como se você tivesse bebido A pele bebeu um copo de água Um copo de água Nesse calor que tá agora Imagina você beber um copo de água gelado Ou aquela água que nem tá gelada Nem tá quente Tá numa temperatura gostosa Pronto A sensação é essa Que você deu um copo de água A sua pele, sabe? A pele bebeu uma água Com gelo O limãozinho Pronto É mais ou menos isso Como pré-maquiagem Eu acredito que ele super funciona Eu não testei ele ainda Com pré-maquiagem Mas eu acredito que Vai ser babado Porque Além de ter uma barreira ali Que tipo a base Não vai vir direto na sua pele Você vai ter uma barreira ali Protegendo a pele E ele tem esse efeito Brudentinho Tá vendo? Tipo Deu um tempo de secar já A maquiagem vai aderir melhor A sua pele Entendeu? Por conta desse efeito Colentinho Em termos de brilho Assim Vamos lá Vou chegar mais próximo Aqui de vocês A minha pele já estava com glow Tá? Antes Por conta do Enfim Do enfeito da minha pele Mesmo por conta dos ácidos É aquela coisa Ele não aumentou o brilho Também não disfarçou Tá? Então assim É óbvio que Pra quem tem pele aliosa Também se incomode Com esse efeito De pele glow Então com certeza Você pode vir depois Sei lá Com a sua maquiagem Com um pózinho translúcido Ou até mesmo O que eu faço? Eu venho com o meu filtro solar O meu tá acabando Eu tenho que comprar Tá? O meu tá já no final Que é o Rock Minesol Oil Control Tá? E ele é muito bom Porque esse filtro solar Ele deixa a minha pele Muito sequinha Ele é um creme Muito espesso Depois que eu aplico Na minha pele A pele fica mate Tá? Então assim Você pode vir com o seu filtro solar Ou alguma coisa Que dê a sua pele mate Sei lá Um primer Algo que tire esse efeito Tá? Então aqui Observando a minha pele É isso Tá? Ele é leve Pra uma pele normal A seca Obviamente Você vai querer Depois aplicar Uma Algo mais pesado Algo mais hidratante Porque ele é levinho De fato Tá? Inclusive até eu gosto Depois de vir com outro hidratante Por exemplo O da O Boticário Da linha Boutique Por cima desse Pra meio que dar um Uma hidratada a mais Porque eu realmente sinto Que é bem leve A hidratação dele Porém Para dias quentes Cidades quentes Peles oleosas É uma ótima opção Tá? Uma ótima opção mesmo Aqui eu só viria Com outro hidratante E depois filtro solar E no mais é isso Tenho gostado bastante Dele Certo? Gostado bastante Assim a Nivea Arrasou Produtinho super aprovado De farmácia 30 reais 29,90 Acredito que esse preço Aí varia de cidade Pra cidade Estado pra estado Confesso que essa Textura colentinha Me incomoda Por isso que eu venho Sempre com o filtro solar Porque é mate E fica o toquezinho Seco Beleza, amores Então, então, espero que vocês Se gostaram do vídeo O galo hoje Não deu trégua Vou ficando por aqui Qualquer dúvida Se vocês têm esse produto Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Como esse produto Performou na pele de vocês Como eu tenho aqui abaixo Outra coisa que eu queria falar Pra vocês antes de ir embora Ele falou aqui que hidrata Por 24 horas Hidratação por 24 horas Eu acho que ele não dura Todo esse tempo Então, acho que 6 horas É o máximo, tá? Mas sentir a pele Assim, altamente hidratada Então, 24 horas É muito Acho que é uma promessa O que é que fiz Fail Mas, no mais Ele cumpre Beleza, é isso Beijos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau